Corre, dribla, defende, arremessa. Movimentos bem típicos de quem pratica esse esporte. Um jogo dinâmico, intenso e que tem a cultura do hip hop presente. O basquete 3x3 virou uma modalidade olímpica a partir de 2017 e cada vez mais é comum vê-lo nas quadras capixabas. E quem respira esporte sabe muito bem os benefícios físicos e sociais que ele gera para quem pratica. O ex-jogador da seleção brasileira Alessandro Cazé jogou profissionalmente durante 23 anos e após se aposentar das quadras, relembrando das suas origens, resolveu criar o projeto Basquete na Praça, que atende crianças e jovens com idade de 6 a 17 anos. Essa quadra do Bairro República tem um apreço, uma coisa muito especial que foi daqui que eu saí para o mundo. E o 3x3 veio quando eu peguei a seleção em 2013 eu tive essa ideia de transformar um tipo de projeto diferente. Em 2015 que eu tive realmente a visão de iniciar um projeto na minha comunidade. E o Basquete 3x3 caiu mesmo no gosto da criançada. Não é muito difícil passar por uma quadra de bairro e ver uma cena como essa. Vários meninos e meninas vivendo tudo o que esse esporte proporciona. Saúde, trabalho em equipe, responsabilidade e, é claro, muita diversão. As aulas acontecem nos bairros de Goiabeiras, Jardim Camburi e também aqui no Bairro República. Desde 2016, foram mais de 500 crianças e jovens que foram atendidas. E a expectativa é que esse número cresça cada dia mais. Crianças como o Benjamin, que já faz parte do projeto há dois anos e fala o que gosta de fazer por lá. Jogar, prestar atenção, aprender coisas novas também. Outro que não perde uma aula e adora o projeto é o João. Isso é a coisa que eu mais gosto na minha vida de fazer. Estar aqui com o Cazé, com o pessoal, com os meus amigos, é a maior diversão. E o Andrew, que além de jogar muito, sabe da importância que o esporte tem e que com ele pode aprender várias coisas. O basquete ensina a ser obediente. Quando a gente entra na quadra, a gente vai à quadra. E ensina a ser educado com os pais, não desobedecer aos pais. O meu sonho é jogar na NBA no time do Brooklyn Nets e ser profissional como o meu pai. São atitudes como a do Cazé e de algumas pessoas que trabalham voluntariamente envolvidas no projeto Basquete na Praça, que faz a diferença para essas crianças e jovens. E ele sonha em poder atingir ainda mais a juventude de outros bairros. O projeto não só ficar na região norte, na zona norte de Vitória, mas expandir para o estado do Espírito Santo. Claro, isso demanda o que? Recurso, ajuda. Enfim, se aparecer alguém que queira nos ajudar de alguma forma, só pode vir conhecer o projeto de perto, para me explicar como é que é o projeto. A gente, na verdade, não quer dinheiro, a gente quer bola. A gente quer material. A gente quer ver realmente as pessoas vindo aqui e ver que o projeto realmente acontece. Tchau, tchau.